Olá, gente! Gente, agora chegando na praia de Unicampo, Jussatuba. Olha só, olha que paisagem linda! E como vocês podem observar, logo após é São José de Ribamar. Daqui a gente pode ver, ó, aquela escultura de São José de Ribamar lá do outro lado. Muito linda essa paisagem. Hoje meu dia top vai ser aqui nessa praia maravilhosa. Antes de mais nada, eu quero mostrar o Maranhão, as maravilhas que você tem aqui. Pois é, e agora visualizando bem mais de perto a praia de Unicampo em Jussatuba. Olha só, gente, que lindo! Olha que a gente tá numa rebanceira, num morro, né? Vocês podem observar que tá mais alto. A gente já vai descer pra mostrar bem de perto essa maravilha que vocês podem conhecer. Oi, gente, olha que lugar maravilhoso pra Unicamp. E agora eu estou aqui, olha que lindo! Essa água, essa água, ela é um pouco turva mesmo, mas é da natureza. Como vocês podem observar, essa praia, ela é um pouco afastada. Então não tem por que ela ser suja. Olha só, então é a cor mesmo da água. Ela é um pouco turva, mas como vocês podem observar, é uma água limpa. Olha só quem eu vejo por aqui, gente! O William Bonney! Olha que massa! E aí, você vem sempre por aqui? Como você se chama? Tudo bem, boa tarde. Me chamo Thiago. Moro, moro aqui próximo. Moro aqui pertinho, mais ou menos uns 30 minutinhos daqui. Olha, gente, Thiago mora há 30 minutos daqui. Thiago, me conta um pouco desse lugar maravilhoso que eu adorei conhecer. É a primeira vez que eu tô vindo, mas eu posso sentir essa energia boa. Me conta aí. Ah, o local aqui por si só, né? Acho que as imagens falam mais do que qualquer comentário, né? Eu me sinto privilegiado por morar aqui há 30 minutos daqui só. E assim, é um local que eu escolho sempre que eu quero refletir, que eu quero ouvir com a minha família ou até mesmo sozinho. Enfim, é um local que se adeca a qualquer tipo de situação. O que tem de bom aqui pra se fazer aqui na Unicamp? Ah, particularmente se for um local que você quer tumulto, quer zoada, tá vindo do local errado. Aqui é um local onde você tem que se desconectar do mundo, da internet, entendeu? Do estresse do dia a dia lá da cidade. Digo cidade porque aqui já é zona rural, né? Então assim, pra quem quer se desligar do mundo aqui é o local mais adequado que tem. Você sente aquela paz interna. Se vier sozinho é um local excelente pra conversar consigo mesmo. Enfim, eu não troco aqui por muitos locais que tem aí, que é mais é balada, é frenes. E eu conheço as outras localidades também muito parecidas com essa aqui, mas essa aqui pra mim é única. Verdade, eu também adoro lugares assim, calmo. Dificilmente, tipo assim, no feriado eu prefiro ficar mais recuada. Eu gosto mais de sair assim, pra locais assim, meio de semana, que é mais tranquilo, pra relaxar. Tchau, tchau. Eu quero explorar bem, assim, os quatro cantos de São Luís, que tem muito lugar bonito, né? Bem próximo e as pessoas não sabem. E acaba indo num lugar tão longe, pagando caro, tendo lugares maravilhosos perto. Cara, o acesso aqui não é difícil, entendeu? É pela BR, é super asfaltado, não tem estrada de chão, quer dizer, tem um pouquinho, mas é uns 5 quilômetros. E é um trecho seguro, entendeu? E eu aconselho a quem quiser paz, quem quiser tranquilidade, segurança. E além de tudo, uma boa comida que a cozinha daqui eu realmente indico. Uma galinha caipira top de linha. Uma peixada também feita pela casa na hora, que eu também indico. Enfim, aqui é tudo de bom. É um local que não é muito conhecido, porque não é muito divulgado ainda. Mas os que sabem, com certeza, não abrem mão de estar por aqui e eu sou um deles. Ai, maravilhoso. Tranquilo? Tranquilo. Tu parece o William Bonner, sabia? Com essa mexinha aí. Legal. Obrigada, Tiago. Foi um prazer. Obrigada pela sua entrevista. Tudo de bom. Que você continue dando valor a esses lugares maravilhosos que é nosso Maranhão. Eu que agradeço. Tudo bem? Uma boa tarde. Eu que agradeço. Muito bem. Muito bem.